Aleluia! 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 Tira em mim, Senhor, não posso recuar. Jesus, o Deus, se enviou com Israel. Mesmo a morte, ela brota, enviou o seu maravá. Mas de novo, rio de uma história, resistou. No deserto estou, no deserto estou. Vem, segura a minha mão, suze aos meus pés. Já não consigo mais seguir sozinho ou não. A paz em Faraão, a frente existe o mar. Assim eu sei que há a ordem de um Deus. E depois acabei, vencedor a minha mão, suze aos meus pés. Já não consigo mais seguir sozinho ou não. A paz em Faraão, a frente existe o mar. A paz em Faraão, a frente existe o mar. A paz em Faraão, a frente existe o mar. A paz em Faraão, a frente existe o mar. Vem, segura a minha mão Suspita os meus pés Já não consigo mais Seguir sozinho, não Atrás de um pará Na frente existe um mar Caste meu seguilhar A ordem de Deus Que me traga a cabeça